Olá, meu nome é Gabriele e eu sou bolsista de Injeção Científica do LACOM. Eu faço parte da pesquisa Diversidade LGBTQIA+, em Marcas Cariocas. Nela, o meu papel é observar e analisar como as narrativas das marcas, o Globo, Petrobras e Farme, em relação à diversidade, são apresentadas em suas peças de comunicação externas e se também se manifestam nas práticas internas empresariais. Outros objetivos do projeto são verificar como as narrativas sobre a diversidade das empresas se relacionam com os estereótipos e representações ligadas à marca Rio, coletar material textual e audiovisual das campanhas de comunicação das empresas selecionadas, construir um banco de dados com as informações coletadas para servir de referência à pesquisa atual em investigações futuras do proponente de seus orientandos de mestrado e doutorado, bem como de mais pesquisadores interessados. Além disso, faço parte da produção do Boletim Berro, que tem como foco notícias e informações sobre a comunidade LGBTQIA+, e Dolocom Explica, uma série de vídeos postados no Instagram do laboratório que visam a exposição de textos e produções culturais de forma simples e abrangente. Também atuo na roteirização e produção do podcast Lá Com Quem, que aborda questões relacionadas ao consumo. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa é só entrar no blog e no Instagram do laboratório. Até uma próxima.